Fala galera, beleza? AlnaAria e sejam bem-vindos a mais uma gameplay aqui do nosso queridíssimo Planes vs Homes. Estamos na última tela aqui da piscina, que é maravilhoso e vamos vencer, né? Aqui é uma gravação especial, eu tô online aqui ao vivo pra todos vocês. Lá no YouTube, né? Quem estiver assistindo esse vídeo agora já dá uma passadinha lá que a gente tá ao vivo jogando Among Us. E vamos que vamos, galera. Aqui eu vou tentar ganhar o mais rápido possível, o objetivo dessa aqui vai ser vencer muito rápido. Então, 3, 2, 1, bora! Enquanto isso eu tô de olho aqui na tela do Among, hein? Pra também não deixar o jogo cair, hein? Vocês podem ir entrando, que tá na descrição lá do canal a nossa chave privada aqui do Gabriel Striker. Aquele que criou a tela aqui pra gente, a gente vai jogar. Enquanto eles vão vencendo aqui, enquanto a galera entra lá pra gente. O objetivo vai ser jogar com vocês mesmos, viu? Também se entrar pouca gente, a gente dá um jeito aí, entra em uma sala privada. Mas não tem problema também não. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Me diz a... Ai, acho que eu vou perder, pessoal. Pode perder ao vivo aqui pra vocês. Mas eu acho que eu errei a estratégia, hein? Prefiro que ele pegue a Sunflower do que pegue aquele ali. Ah, o servidor foi fechado por inatividade. Mas calma, galera. Vai entrando aí no chat da live. Que a gente vai... Vai trocando uma ideia. Aqui eu tô de olho no chat e tô gravando plants. Pra vocês. Gabriel, o pessoal não pode escutar ainda porque eu tive que mutar aqui pra fazer a gravação, tá? Mas... Espera só um pouquinho. Pode acompanhar aí no chat também. A galera já vai ter que começar a entrar aqui. Que a gente... A gente tem uma nova sala. Então a gente invade aqui uma sala de alguém e a gente vai jogando em conjunto. Pra gente tentar. Opa! Ah, beleza. O Gabriel criou uma nova chave, galera. É que vocês não tão ouvindo ele porque eu não coloquei que é muito som pra gameplay do Plants. Mas a gente tá trocando uma ideia aqui pelo chat. Enquanto está pegando aqui, tá gravando. A gente tá aguardando a galera aqui entrar também. Você pode ver que esse zumbi não vai pular ali. Beleza. E pessoal, enquanto eu tô jogando aqui, tô já pegando aqui o... Eu tô olhando o vídeo ao vivo, tô olhando o chat. E tô vendo aqui pra gente conseguir uma galera online aqui com a gente. Vamos esperar mais um pouquinho porque vai ser tranquilo. Gabriel, tá quase acabando o gameplay aqui. Eu já entro. Porque eu já vou enviar aqui agora esse gameplay. Pro pessoal assistir e a gente já poder todo mundo jogar junto. Vai ser o primeiro gameplay com notificação, hein galera. Quem tá assistindo esse vídeo gravado, né, o que acontece? Tô mais um episódio de Invadindo e Jogando com Inscritos. Tô aqui com o Gabriel Striker. O canal dele vai estar aqui na descrição ou nos comentários. Pra quem quiser se inscrever também. E falar que vocês são super bem-vindos a jogar comigo, né. Tanto que a gente tá esperando aqui ao vivo. A galera entrar aqui na transmissão pra poder jogar o Among Us juntos. Vamos ver quem entra aqui. Vai ser divertido, né pessoal. Olha o número de zumbis grande que tá aparecendo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Lumbigofinho é complicado. Vamos ver se eu sou rápido o bastante. Pula, neném. Ah, que pena. É, foi muito rápido. Não teve muita graça não. Vamos lá, vamos lá. Vamos já pegar ali. Nossa, assim, vai demorar muito esse gameplay, por isso que é muito rápido. Essa tela é difícil, né. Última tela é sempre complicado. Deixa eu acelerar o processo aqui, colocando umas pontas mais fortes. Ó, vai ser fileira de espinheira pra tudo quanto é lado ali, ó. Hum, bem onde eu não coloquei, hein pessoal. Será que deu tempo? Hum, pessoal. Ah, deu tempo, que pena. Assim acabou emocionando a coisa. Vou colocar ali também. Vou colocar mais girassol aqui. Essa estratégia aqui não importa que vai ser feia, tá. Vai ser, pra ser rápida. Assim, rápida entre aspas, né. Porque do jeito que tá indo aqui não tá tão rápida não. Porque tô perdendo bastante tempo. Vou colocar aí embaixo ali. Disparar ervilha. Oh, não, vou perder. Hum, tudo bem. Acho que... Faz par que perdi uma plantinha ou outra. Na toa. Aí a gente vai arrumando aqui. Vai arrumando aqui na estratégia pra ficar de boa. Ficar de boa. Ao estar ao vivo. Ao... Ao vivo. Eu tenho que pegar minha Twitch. Será que meu computador aguenta? Me jogar do YouTube pra Twitch? Vamos ver, galera. Vamos ver que acho que vai ficar legal, hein. Dependendo, galera. A gente só faz ao vivo na Twitch mesmo. Dependendo de como é que for o alcance e todas essas questões. Outra coisa é... Eu vou deixar a Twitch aqui na descrição também. Pra... Pra vocês poderem assistir aqui ou... Na... Ao vivo na própria Twitch mesmo. Acho que vai ser bem legal. Beleza. Beleza. Acho que tá bem interessante aqui. Vamos acabar com o zumbi ali. Vamos apelar, né? Já tá quase no final. É... Acho que deu falta dois minutos, ô Gabriel. Pra acabar aqui o nosso vídeo. Que vai trazer milhões de telespectadores pra gente. Acho que é uma tela realmente muito difícil. Acho que é uma tela realmente muito difícil. Vamos apelar aqui no meio, ó. Oh! Tem que vir a próxima horda de zumbis. Acho que vai ser mais fácil. Se eu pegar e já equipar agora, vai ser meio mais. Eu vou... Colocar mais força neles aqui, ó. Nessa parte de baixo. Pra ficar mais tranquilo. De passar. Acabou a parte de cima ali. Já pega e puxa, hein? Hum... Beleza. Horda final. Vamos apelar aqui. Pra explodir. Aqui tem os parceiros de em cima. O meio já cuidou. Tem que pagar alguma coisinha de moedinha. Já destruiu ali e acabou. A cartinha dos zumbis. Vamos ver o que eles falaram pra gente. Falou que vai ter uma festa na piscina. Hum... O que é essa festa na piscina aqui, será? Ai... Não deu ruim, hein? Ah, mas por enquanto ainda não entrou ninguém. Deixa ele rolar essa festa na piscina aqui. Não era pra rolar, gente, agora. Tableto logo. Gameplay. Hum... Vamos pegar aqui na calma. Eu vou deixar aqui a pedrona. Outra pedrona. Será que é rápido, galera? O objetivo já era finalizar o gameplay, mas... Rolou, rolou. Então... Vamos que vamos. Vamos usar aqui o atraso aqui, ó. A espinhadeira é muito boa pra isso, ó. Aqui. Eu vou deixar eles acabarem com os zumbis muito rápido. Ah, que maravilha. Legal, legal, legal. Vai acertar os dois nesse tempo. Ali embaixo já coloca o fogo. Bom. Mas dá pra passar rápido, gente. Vai dar pra passar muito rápido. Esse nível aqui. Vou colocar aqui pra acertar todos. Tô sem recurso mesmo. Já acerta ali o zumbi com o fogo. Beleza. Super tranquilo. Eu acho que eles vão querer que a gente use muito plantas que a gente não utilizou na outra, né? Assim que a estratégia força. Tipo, coloca um disparo-ervilha ali. Beleza. Mas agora tá muito mais prático e fácil. Eu vou passar a tela aqui, gente. Super, super fácil. Super. E como eu coloquei essa planta recuada, ela vai acertar dupla ali em cima, ó. Vou pegar só pra ele jogar aqui também. Interessante, né? Que o tronco tá pegando fogo, só que na água ele não tá. Muito interessante, galera. Ali embaixo eu vou perder, ó. Triste, triste, triste. Vou colocar aqui uma espinhadeira aqui pra fazer de boa. Não, não. Não vai fazer sentido eu ficar esperando tanto. Não. Faz sim. Resumir que eu não quero ficar esperando. Ele tá muito forte. Não faz sentido. E a estratégia é pra acabar rápido. Beleza. Já tá com um número bem grande de... As paro-ervilha da tela tá ficando lotada. Ainda bem que o computador é bom. Você não tá dando uma lentidão maravilhosa. Vou colocar aqui no meio pra... Eu quero equipar todos. Eu quero que fique muito forte. Deixar mais forte ainda esse meio aqui. Deixar mais poderoso. Bom, não faz mais sentido ter tanto tronco, né? Eu não preciso de tanta quantidade absurda de troncos. Vamos acabar rápido, pessoal. A estratégia aqui. Hum, errei. Eu pensei que ele ia pegar, não parecia? Loucura, não? Vamos, 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 vamos. Tô dando salve aqui no chat. Hum, pode ser o golfinho jamais pegar a gente, jamais. Perigosaço. Acho que eu vou ter que desperdiçar recurso, porque... Tá muita planta e a gente não tem mais o que fazer. Infelizmente eu errei um pontinho ou outro aqui, ó. Não errei nada, não. Ele tá dando fogação. Vou tentar cortar um atalho aqui, galera, pra ganhar rápido. O Gabriel girou outro número de chave aqui. A gente acabou vendo ele no gameplay. Tá, cai, vai ficar caindo um pouquinho. Já tô chegando, Gabriel, já tô chegando. Por enquanto eu não posso escutar, mas... Vou estragar o gameplay, mas... Tá me chegando aí, tá me chegando. Nossa, ficou forte essa estratégia aqui, hein? Vai ficar bom demais. Ah, que maravilha. Ai, maravilha que já foi. A fileira do meio já tá 10 barra 10, ela tá super forte. Não tem como perder mais no meio. Aliás, nem no meio, nem na sua primeira fileira. Talvez a fileira de baixo perca. Ela tá muito fraca, mas eu acho que é essa a estratégia. Bom, eu vou deixar aqui os tronquinhos aqui, pra o zumbi ficar comendo, mas... É só pra gastar mesmo, porque não faz nem sentido, sinceramente. Aliás, eu não sei nem por que eu coloquei a planta ali embaixo, time. Ó, isso que é uma estratégia forte, ó. Os barbentos vão ser assim também, ó. Vai ser só uma estratégia forte. Assim, bem, bem forte mesmo, pra derrubar rapidamente os zumbis. Não vai ter segredo, não, ó. A partir daqui eu não preciso fazer mais nada. O Gameplay já tá ganhando. É só ficar olhando e clicando no botão de vez em quando, pra pegar os frutos. Se der tempo, eu quero aumentar um pouquinho também a coisinha. Como é que eu posso falar a quantidade de plantas aqui. Mas... Vai ser tudo em feite, tá, pessoal? Ó. Visual, ó. Os caras mandaram logo vários dano em cima. E assim que a gente perde no... Survival Endless, ó. Vai vindo uma quantidade muito grande de zumbi. Aí a estratégia não vai dando conta. Mas ele já tá pegando o jeito, ó. Tipo, de survival mesmo. Ah, final rave, ó. Foi fácil, foi fácil. Foi fácil. Boa! Ligamos a nossa primeira planta aquática. O Blair V, essa estratégia, foi super fácil, super simples. E vamos finalizando esse episódio por aqui. Deixem nos comentários o que vocês acharam. E se inscrevam no canal, deixem o like, compartilhem com os amigos. E se inscrevam para novas lives e tudo. E é nóis, falou, fui.